Abre uma mais larga Abre uma mais larga É, agora você derraba no laço do YouTube. 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 Olha, você tá doido. Dois pixels no elicão. Caralho, dá pra ficar aqui não. Vai pra dois pixels. Vou colocar uma deitada aqui, ó. Mano, meu webcam não é assim não, viado. Deixa eu mexer aqui, viado. É, agora você derraba no laço do YouTube. Ruim era, mas não era tão assim, né? Vem a minha live lá, vê se vai vir contar gruim. Ah, meia que tá, mano. Tá embaçado, não? Você tá aqui cortando um pedaço. Oi? Tá dentro das suas costas. Não entendi. Ah, o webcam tá cortando um pedaço das suas costas. Minhas costas? Uhum. Eu tô ligado. Ai. Vem cá, boom. Você tá vindo a raiz, hein? Tá lá? E aí Boa via Tomar aqui E aí E aí E aí E aí E aí Pronto Oi? Tá até mostrando ela tudo Três Um Devo Uno Três Ela compartilhada de cu Tá, só Baita engajada Tem qualquer coisa É mesmo? Tem que colocar Mas... E a... E o link? Como é que... Como é que pega o link da água? Você vai lá Você pede o chat Ou ele vai A gente tá pra dar o like Na parte Achou? Uhum Quintena Um E aí Ok, vamos lá. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa senhora Olha eu ganhei ainda Cagado que eu ia perder Eu não sei passar a marcha não Então eu vou no meu negócio Ah O jogo é que eu sei não Ah 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 Caralho eu vou jogar com esse carro mais bem Carro ruim Não Carro ruim Ah 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 Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Você dá que brotou de cria O que você mandou lá? NERD 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 HIT Quebrou a cara, velho, quebrou a cara, velho, quebrou a cara, mano, visão do Zedark Ah, eu vou jogar, vou jogar esse aqui na joga, vou jogar outra missão pra fazer Não, tem aqui de tempo, não, esse aqui é de tempo Ah, ele mesmo, não, vai fora Aí, tropa, cadê, deixa eu caçar aqui, cadê o, ah, você tá, cadê o bagulho do seu de cor, gente, mostra a bolha do seu, ó Aí, tropa, quando o Wittin fala, aceita, vê aí, ó, quem foi Ótimo Ah, parece que não tá aqui Vou ver se eu consigo, vou ver se eu consigo entrar no Free Fire agora, velho Localizar Quebrou Quebrou Eu quero jogar no Free Fire, ele é tipo o Speed 1, cara Também queria jogar um fogulho Deixa o like aí, 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 que eu partilha Que brilho O meu biganto tem 2 pixels, velho Olha aqui, à minha mão, como é que ta A blusa, viado 2 pixels, viado Putu que gaat Nossa, Paulo, tem que deixar a live já já também Você tem treino? Eu vou entrar na tação Deixa eu baixar o emulador aqui Esse aqui eu sei que não dá pra jogar Não sei o que que deu Agora o outro tem Boa rapaziada, baixa o emulador em live Vou botar vocês como é que eu acho minha chance Só não vou dar na cara né, lógico Mano Webcam de dia não dá pra usar Não dá Porque pega o sol aqui Webcam de dia não dá pra usar O sol pega aqui O sol pega aqui Se tiver escuro meu rosto escuro Se tiver claro, se tiver claro Então não dá Vou tirar o web Vou tirar o web Vou mostrar só a minha telinha O bom que dá pra ler o chá Meu Deus do céu Meu áudio buga Eu odeio quando isso Eu vou trazer Vai chegar Tá vendo a minha live na televisão Esse povo vai ir pra dia 30 Dia 30 é terça-feira Terça-feira dá pra eu e seu irmão ir não Cê tá ligado Algum dia chega né Demorou tanto assim O tempo da Milena chegar Porque sabendo que isso né Que cê deu um novinho pra ela Vem meu, que tá vazio no alto Pra ela ter um novinho Pra ela ter um novinho Sai de dar loja E terminou Agora o meu assim Demora E considerar Meu áudio bugou Fala alguma coisa Fala Tá bugado Marco Deixa eu abrir Sai e fechar o score de novo E aí rapaziada E aí Quebrou a cara Sem quebrar Deu pra abrir? Deu pra abrir? Boa abrindo? Oi? Tô baixando outro Tô baixando outro velho Não quer abrir velho Cara vem quebrar E eu não sei se eu vou conseguir jogar com esse aqui no live não Mas tá né Lá pras três horas eu vou ter que fechar a transmissão né Quebrou De qualquer jeito eu vou ter que fechar então Estou me desculpando Estou me desculpando Estou me desculpando Estou me desculpando Facebook e bora, baixa rápido 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 viagras eu acho que eu acho que eu acho que não esquece que é o que? Eu vou deixar a tela preta aqui tropa que eu tenho que pôr meu imensinho aqui Eu não quero vazar minha conta Ei tropa se... Oh Cadê aqui peraí Se eu bater 2k hoje lá no instagram o que tinha que vazar a conta aqui Bazar o que? Se eu bater 2k você vaza a sua conta e... Sua assente Pô essa clipada aqui você matou Oi? Essa clipada aqui eu tava aqui ó Esse aqui foi a... Olha o que tá vindo do íntimo aí rapaziada Vamos ver Tá vindo então Tá vindo Caramba Vou botar com aquela sense mais pra frente dando só na cara Fiquei todo emulador novo Acabei de baixar, tô testando ele aqui Baixa agora, testar aqui na live pra vocês verem como é que eu faço pra achar minha sense Que segredo Que alegro Vixe Maria deu ruim Que? Vou ter que fazer um trinque que eu acho que vai... Ah não vai nem Ah do... Ó viado eu preciso de... 2k Ah não mas 8 horas não dá pra ser... Ah não é 9h 9h da A r... 1h... 2... 1h... 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 Mas aqui eu tô 9 8... A Sophia Illust vídeos R$3,50 mais R$3,50, R$7,00. Seis. Tá aqui, né? É sim, tô precisando. R$7,00. Vamos ver se eu consigo. Ah. Mas o foda é... No. A inscrição do negócio. Negócio? Você tá comprando? R$5,00 pra inscrição? O que é isso? Hum... Não sei se é diário ou compre ou não. Diário não compensa, viado. Você tá comprando? Ai, meu Deus. Por que eu compro? Não sei se é deário? Niau. Ai, meu Deus. Tô... Tô logo pra fazer... Vai assistir like Vai assistir minha live, vagabundo Então... Tá na televisão, no celular, põe tudo aí Põe seus irmãos que é meu fã pra ver Eu não gosto... Eu não gosto de escutar minha voz Não sei por quê Chegou a hora, solta o som E vai sair ela mais que a minha aqui Que a vó tá no salo aqui, eu não vou abaixar Não, vou abaixar o som da live Tá tipo, escuta minha voz Vai 50 FPS, acho que vai dar pra jogar em live não Então tá... A gente deu um treinamento, né? Mas acho que dá pra jogar em live não Não O outro dá até pra jogar qualquer coisa em live X-treino qualquer coisa Eu acho que quando a gente voltar a jogar X-treino Eu vou jogar em live Eita Ele não tá travando Ele não tá travando Salve do Vitinho É isso É isso É isso Eu recebi um salve do Vitinho Eu chorava que ele Vitinho era mó desumilde Desumilde, pô Eu rodava salve, né? Porque eu era mobile É que eu era mobile E brotava um boot aqui do Youtube Eu tava animado Eu tava animado Amor Os caras famosão aí Já fez os novos Os caras tudo Os caras tudo Os caras tudo Eu disparo os dois Tô aceitando o peito dos caras Caralho 25 FPS Vai dar pra rodar em mais nu Caramba Caramba Por que os caras Os caras que eles vão comigo É péssimo, cara Desculpa Caramba Caramba Não sei se... Caramba Não sei se... Caramba A cara sempre vai ser difícil Ó Sim? Oi? Achou a sensa que você senta aqui? Meu filho, tiramos tela preta, né, meu filho? Ah, é mesmo? Nooo Não, é isso não É É É Caralho Foi mal aí, rapaziada Eu só... Eu só lembrei Foi mal aí, meu filho Caralho Foi mal aí, minha troca É Não Difícil achar a frente daqui, viu, o troço O trope Como é que todo mundo brilha Caralho O trope está horrível é legal é żlkar o que é isso? tá Ah, meu Deus, não tem aqui, mano, espera aí, vai bugar tudo, troca, espera aí, vai bugar tudo, mas já já volta ao normal, só para eu trocar a sense aqui Ah, o veledinho O mobile é só dpi em geral O mobile com meu final acesso é só dpi em geral Vamos lá tudo Se eu vou mudar ai Cadê o ajuste? Aqui Ah, dá pra pôr mais um Seu 21 0 5 8 Ah, vou dar original mesmo Eu nunca joguei nesse emulo Eu não sei se o ajuste nesse emulo é bom Pronto, rapaziada A tela vai ficar ao normal Só colocar a redução aqui que eu uso Pediu pra você jogar ranking Joga ranking Tô ligado, vou jogar Pera ai Sem entrar na partida Nunca joguei em ranking lá Não gosto Não gosto de ganhar ranking nenhum Não gosto Não gosto Não gosto Não gosto Ei troca, irmão Ó Eu jogo outro vídeo Ó Se você compartilhar a live E bater Certo? Eu queria uma sala pra vocês jogar Não gosto Em rar Não gosto Gente Não gosto E aí E aí E aí e aí Bate! 21, 0, 5, 8 Compartilhar, gente! Bate! Continua! O que é isso aí? Vai compartilhando! O que é isso aí? Ai, que susto! Isso aí, letra! Vai compartilhando! O que ele tá compartilhando? Não sei, mano! Eu acho que é o João! Já deixa o like! Espera aí! Vou ter que mexer a resolução de novo! Olha o cara quer que eu joga ranqueada, meu mano! A amiga aí quebrou minha perna! O que é isso aí? Ainda mais em live! Não, mas se encontrar a partida! E rodar ali na ranking! Nossa senhora! A vida é bom! A próxima! A próxima! Os dois! O que é isso aí? O que é isso? O que é isso aí? O que é isso aí? Ah não Não é isso? Ah O que é isso? O que é isso? Não me engano É só um minuto E aí O que é isso? O que é isso?